Lembra da gente no clima envolvente, nosso momento ficaram na mente Puro prazer em você, coisa de adolescente Sabemos disso, não é novidade, quando nós se veja bate a vontade Vamos expressar, essa é a hora, se você sentar junto vamos embora Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Lembra da gente no clima envolvente, nossos momentos ficaram na mente Puro prazer em você, coisa de adolescente Sabemos disso, não é novidade, quando nós se veja bate a vontade Vamos expressar, essa é a hora, se você sentar junto vamos embora Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Depois do baile a gente é só, debaixo do lençóis Quando nós se pegar, tu tá ligado Quando nós se pegar, tu tá ligado Tu tá ligado Depois do baile a gente é só, debaixo do lençóis Quando nós se pegar, tu tá ligado Tu tá ligado E aí, Legenda Funk, original E aí, Legenda Funk, original